Também. Também. A polícia desmantelou... Aqui, ó. Vem cá. A polícia desmantelou uma das quadrilhas que controlavam o tráfico de drogas no litoral. Tá? E aí é o seguinte. Vou falar dessa moça já já. Vou falar dela já já. Vou trazer imagens pra você dela já já. Três chefões foram identificados, um deles foi preso. E outros 16 que faziam parte do grupo também estão na cadeia. Você viu aqui no BG. O esquema girava em torno do casal Robinho e Jennifer. Essa linha de cima ali estão os dois. Irmão dela, o Cadu, foi preso. Jennifer Rovero, a modelo e influenciadora digital, dividia o tempo entre ensaios fotográficos com o negócio das drogas. Uma jovem bonita que não tinha medo e fazia questão, inclusive, de expor as imagens nas redes sociais. Ela comandava o esquema junto com o namorado. Robinho, o casal vivia numa casa de alto padrão e sustentava uma vida de luxo. O casal ostentava uma vida de luxo. Frequentavam restaurantes caros, tinham carrão na garagem, bebidas caríssimas, joias, tudo financiado pelo tráfico. De acordo com a polícia, eles teriam fugido para Santa Catarina. Aí sobrou para o irmão da Jennifer, o Cadu. Era ele quem arrecadava o dinheiro dos pequenos traficantes que vendiam a droga na organização. O Cadu foi preso na casa onde ele e o casal moravam e que funcionava como um quartel-general do grupo no nosso litoral. Casa ampla e confortável, com quintal bem cuidado, piscina e um carrão na garagem. Era assim que vivia esse típico casal, jovem e de classe alta no litoral. Só que não. Robinho e Jennifer são acusados pela polícia de chefiar o tráfico de drogas em Paranaguá. Gostavam de ostentação e do alto padrão, garantido pelo comércio de cocaína, maconha e crack. O casal frequentava os melhores restaurantes do litoral. Tomavam bebidas caras. Essa operação já atingiu pessoas já num nível de liderança das quadrilhas, casas de alto padrão. Essa vodka que você mostrou ali, rapidamente você pesquisa, ela tem um valor mais ou menos de 8 mil reais. E na residência, eletrodomésticos de última geração, de alto valor, casas com piscina. Então, como eu disse, já num degrau acima do tráfico de drogas, não só naquela criminalidade rasteira daqueles que vendem a droga ao consumidor. O sucesso no mundo das drogas fez com que Jennifer decidisse ampliar o negócio com a participação de um irmão. De acordo com as investigações da polícia, Cadu era o responsável pela recaleção do dinheiro dos pequenos traficantes de Paranaguá. Ele e o cunhado Robinho negociavam diretamente com os grandes traficantes e determinavam como seria a venda de drogas no litoral. Durante a investigação, a polícia descobriu que os criminosos aqui do litoral montaram uma espécie de um consórcio, traficantes que se uniram para a compra e a venda da droga. Quem tentava impedir o negócio deles ou era expulso da cidade ou era morto. Em pouco tempo, Jennifer, Cadu e Robinho tomaram conta do litoral. O trio é considerado muito violento pela polícia. Quem tentasse entrar no esquema e não pedir autorização para Cadu ou Robinho tinha a pena de morte decretada por eles. O bando, chefiado pelos cunhados, matava sem dó. Para a polícia, a quadrilha é responsável pela maioria dos 66 homicídios que aconteceram em Paranaguá nesse ano. Até crianças foram mortas durante a ação da quadrilha. São crimes aí, geralmente, com muitos disparos de arma de fogo. Como você disse, grande maioria ocorrido à luz do dia no meio da população. Isso traz uma insegurança, traz um pânico para todos que acabam presenciando uma situação dessas e aquela sensação de insegurança muito grande aqui para a região. Então, era prioridade aqui nossa, da Secretaria de Segurança, dar uma resposta. Cadu foi preso numa casa com piscina. Armas foram apreendidas, mas Jennifer e Robinho conseguiram escapar. Para a polícia, o casal pode ter fugido para Santa Catarina. A polícia descobriu que o casal tem imóveis em Balneário Camboriú. De acordo com as informações, Jennifer e Robinho têm a ajuda de traficantes catarinenses para escantar o dinheiro do tráfico. A polícia divulgou um organograma que mostra o funcionamento da quadrilha. Outros dois traficantes de confiança de Jennifer, Cadu e Robinho foram detidos. Eles são conhecidos no mundo do crime como Tinho e Fera. Tinho, inclusive, é irmão de Robinho. O delegado que comandou a operação nos contou que os traficantes dos postos mais altos da quadrilha se auto-intitulavam como o primeiro escalão. Outros 18 traficantes dividiram as cidades do litoral e Paranaguá. Eram essas pequenas células que tinham autorização para vender droga. A violência usada para intimidar e eliminar os desafetos para manter o controle no tráfico de drogas chamou a atenção da polícia. Jennifer e o marido Robinho ainda não foram presos, estão foragidos. Longe de Paranaguá e com a organização praticamente quebrada pela polícia, o casal não deve retornar para o litoral. Os moradores esperam que assim a paz permaneça. É, até porque a gente já está caminhando aí daqui a pouco para o verão, temporada, nós precisamos de tranquilidade para frequentar o nosso litoral. Já falei isso ontem e repito sempre aqui, né? Repito sempre aqui. Agora, queria que você prestasse atenção, porque eu fico pensando assim, são jovens que já tão cedo entregam as suas vidas ao tráfico de drogas, ao mundo do crime. Aí ostentam tudo aquilo que vem do tráfico, que vem do crime. Dinheiro fácil, que vai fácil. Vidas que vão fácil também. Porque, olha só, e aí o que disse o doutor Rodrigo Brau, e é importante, que a polícia chegou nos cabeças. Você viu, inclusive, no organograma da organização aí no litoral, esse aí que você está vendo, né? O Cadu, o Robinho e a Jennifer, eles encabeçam, eles encabeçam toda, encabeçam a lista, né, de criminosos e comandam todas essas pessoas. 16 pessoas foram presas na operação de ontem, lá do COP, das demais delegacias, enfim, a equipe toda que foi montada para combater o tráfico lá na região do litoral, mais especificamente em Paranaguá. Agora, presta atenção, quer ver? Quer ver? Eu tenho uma foto aí que mostra a Jennifer antes e depois, quando ela virou blogueirinha. Tem imagem aqui, não tem? Bota pra mim aqui, por favor, meu diretor. Aqui, ó. Ó. Essa era a Jennifer no nosso litoral antes, antes. Essa menina aqui. Turbinou. É? O que foi, doutora Márcia? Ah, deu uma turbinada, né? Deu uma melhorada, não? É, deu, deu, deu. Melhorou fisicamente, mas piorou. É dinheiro fácil, né? Moralmente. Não é verdade? Não é isso? É. É uma escolha também, né? É uma escolha que se faz, só que é uma escolha errada. É errada, mas é uma escolha. Né? Aí é o seguinte, veja só como é que muda. Aqui, ó. Virou blogueira. Essa era a roupa que ela começou, olha aqui, ó. E aí já foi mudando, né? Já foi dando um outro tom. Você percebe a mudança? Consegue perceber? Vocês perceberam a mudança aí, não? Hã? Ficou mais bonita, não? É. Mas por dentro... Hã? Não é verdade? Tem uma outra imagem também aí, ó. Dela sensual. Vamos ver agora ela. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo caro, gente. Não, essa vodka? É? Essa não é aquela vodka de 8 mil, né? Eu acho que não. Não sei, não consigo ver. Mas eu não conheço... Olha aqui, ó. Coisa bonita, rapaz. Né? É. Né? Ostentando. A piscina. Piscina. Essa piscina é a mesma que você viu aqui naquela imagem da casa, né? Do casarão e tal. Mas tem uma dela mexendo num cofre aí? Será que tem a ver, não? Aquela imagem aí eu achei assim, ó. Tem tudo a ver uma imagem mexendo... Aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção no cofre aqui. Ó, ó, Baiano. Presta atenção no cofre, Baiano. Aqui. Né? Tem a ver, será ou não? Sensualidade e dinheiro. Vocês ficaram prestando atenção no cofre, né, Jornal? No cofre. Presta atenção no cofre. Todo mundo prestou atenção no cofre? Todo mundo prestou atenção no cofre? É. Hã? Ah, era isso? Aqui, isso. Quer dizer, aí é o seguinte, gente. E agora o que que acontece? Essa mulher bonita, 20 anos, 20 e poucos anos, tá sendo procurada pela polícia. Adiantou tudo isso? Ostentar tudo isso nas redes sociais? Uma vida que não é dela. Uma vida que não é dela, doutora Marcia. Porque é tudo dinheiro do crime. E quem ostenta com o dinheiro do crime, uma hora a casa cai. Não tem como, cai. E o problema é que essas pessoas acabam formando opinião, ou seja, uma pessoa jovem, bem-sucedida, gastando dinheiro à toa e tal, acabam formando opinião e trazendo outras pessoas pra esse mesmo mundo, né? Porque acreditando que o dinheiro vai ser tão fácil quanto é pra ela. Então, isso também é um risco, sabe, Jasson? Também é um risco, essa ostentação toda dá essa imagem de que o tráfico traz sucesso, o que a gente sabe que não é. É efêmero, né, Jasson? Passa e passa rápido.